Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil, galera Eu sei que todo mundo já deve ter visto aí as repercussões do cancelamento da prova do Metrofor Que é a companhia de metrô e de trens aqui do estado do Ceará Mas como o fato ocorreu aqui no Ceará, eu moro no Ceará Eu não poderia me furtar de deixar de comentar esse ocorrido Que foi um verdadeiro descalabre, que já aconteceu em outros estados Já aconteceu no Amazonas, já aconteceu no Pará, já aconteceu no Paraná Enfim, entre 2021 e 2022, diversas vezes aconteceram isso E o que exatamente aconteceu? Na calada da noite, na madrugada, entre sábado e domingo, domingo hoje Hoje é dia 12 do 6 Simplesmente a justiça aceitou o pedido do Ministério Público para que o concurso fosse cancelado E qual foi a razão alegada ali? Porque existia ali um problema de questões de idade para se ter ali à disposição uma carteira D Para que se tenha habilitação na categoria D, você tem que ter no mínimo 21 anos E para esse cargo exigiu-se o mínimo de 18 Quer dizer, então, era uma besteira, era um boberol, era uma retificação simples no edital Que o Ministério Público chamou a atenção ali da companhia de metrô e trens urbanos Do estado do Ceará E eles simplesmente cagaram e andaram Estava nem aí, deixou rolar Assim como a Banca Organizadora, que é a Universidade Estadual do Ceará Esses caras também foram alertados do que estava acontecendo Mas infelizmente, cara, os caras estão nem aí para o concurseiro Deixaram rolar, o Ministério Público entrou no pau e a justiça acatou a eliminar E o próprio site aqui da Universidade colocou aqui as razões pela qual o concurso foi anulado E lançou aqui uma nota Lançou aqui uma nota Vamos abrir aqui A nota de suspensão é a seguinte Na madrugada do dia 12, a comissão executiva do vestibular da Universidade Estadual do Ceará A executora do concurso público da Companhia Cearense de Transporte Metropolitano, Metrofor Anunciou a suspensão das provas do certame A decisão foi tomada após a circulação de notícias nas redes sociais Olha aí, hein Na noite de sábado, as redes sociais souberam antes que a banca organizadora E dela ter a coragem de colocar isso aqui no site oficial A partir de que a comissão verificou no site da justiça de primeiro grau Que de fato, o juiz da 34ª vara cível da comarca de Fortaleza Nos atos da ação civil pública em processo de autoria do Ministério Público do Estado do Ceará Tendo como reacompanhar a cearense de transporte metropolitano O Metrofor exarou na data de 11 de junho, véspera da prova A decisão em que concede o pedido de tutela de urgência Postulado na peça perambular deste processo Para determinação imediata da suspensão do aludido do concurso O que é que acontece, galera? O Ministério Público já tinha comunicado há tempos o Metrofor sobre esse erro As pessoas provocaram o Ministério Público E o Ministério Público entrou em contato tanto com o Metrofor Como com a UES, que é a Universidade Estadual do Ceará Organizadora do certame E eles nem aí, né? E aí o que acontece? A justiça foi lá e concedeu a eliminar Há uma intransigência dos quatro Há uma intransigência do Ministério Público, da Justiça, da UES e do Ministério Público Porque quem se ferra, no final das contas, é o concurseiro Esse concurso teve 30 mil inscritos 30 mil inscritos Ou seja, desses 30 mil, não são 30 mil pessoas da capital São 30 mil pessoas do Estado inteiro E, quiçá, de Estados vizinhos Quer dizer, olha a grana que o cara não gasta Em razão desses embrólios políticos Eu vou chamar assim, de embrólios políticos Dessas pessoas que fazem esses certames Quer dizer, uma coisa que poderia se resolver Pelo simples bom senso É levada ao extremo De se colocar ali uma liminar Para anular a prova A execução da prova E aí, meu amigo, só quem toma na tarraqueta É o concurseiro É por isso que eu insisto Tem que ter uma lei dos concursos, cara Tem que ter uma lei dos concursos Aqui no Brasil tem lei pra tudo Né, esse dia eu tava até lendo ali Pra um concurso que possivelmente eu vou fazer Que vai cair a lei Carolina Dickmann Tava lendo a lei lei Carolina Dickmann Mas uma coisa que é de extrema importância Pra sociedade, né Que é a execução de certames públicos no país Simplesmente não há nada que regulamente isso Tá, se o juiz no momento da prova Você sentado na cadeira Quiser colocar uma liminar pra impedir a prova Ele vai colocar a liminar e pronto Né, quer dizer, o Estado vai derrubar se a liminar É claro que o Estado vai derrubar, né Não sei se vão retificar o edital Mas possivelmente sim Tá, agora fica sem data Pra vir essa prova, né Cada vez mais enrolado esse certame A OS tem um histórico terrível Aqui no Ceará de execução de provas, né De promoção de provas Ela infelizmente causou várias bagunças no passado Com provas da polícia militar, tá E eu não descarto não Uma OS vir pra prestar essa prova da polícia militar Não, tá Tudo indica que seja a Funcab, a IDECAM, enfim Ao ACP Mas não é algo que a gente pode desprezar Porque ela fez quase todos os certames da história Da polícia militar, tá Então, galera Uma falta de respeito tremenda aí com o concurseiro Uma falta de respeito Com as pessoas que gastam dinheiro Porque concurseiro, via de regra A grande maioria é gente que tá sem grana Às vezes junta moeda, literalmente Pra fazer as provas E vir aí a justiça com uma patifaria dessa Pra prejudicar ainda mais uma situação De pessoas que já estavam prejudicadas, né Então vamos aguardar aí uma lei federal Que regulamente isso Pra que esse tipo de ocorrência aqui, né Esse tipo de fato Não venha mais acontecer aqui Na vida do cotidiano do concurseiro Beleza, galera? Um forte abraço Fique com Deus E até a próxima E até a próxima